Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio que está falando, seja bem-vindo de volta aqui ao canal e rapaziada, eu quero falar uma coisa muito séria com vocês hoje é algo simples, tranquilo, eu tô bem tranquilo em termos sobre o que eu vou falar pra vocês mas é algo muito importante, pode não, que vai impactar diretamente aqui no canal Márcio eu infelizmente cara, eu não aguento mais jogar FIFA, mano eu não aguento mais jogar FIFA, tô enjoadaço do jogo, o FIFA 19 já estava ruim o FIFA 20 ao meu ver, pro meu gosto, entendam tá, é o meu gosto, é minha opinião, é pessoal se você gosta do jogo, se você idolata o jogo, não se ofenda se você gosta do jogo, maravilha cara, ótimo, parabéns, perfeito, bom pra você eu gastei o meu dinheiro no jogo e não gosto do jogo, cara, não gosto infelizmente eu já tô de saco cheio de jogar FIFA, tá, a verdade é essa e caras, fazem um ano e alguns meses que eu criei o canal e durante esse um ano gravando o Modo Carreira, tentando novos conteúdos mas o único conteúdo aceito aqui no canal é o Modo Carreira e o Modo Carreira, cara, é extremamente enjoativo pra mim gravar por quê? Porque é sempre igual, cara, independente do time que eu pegue é sempre igual, e acontece tanto a igualdade que eu digo tanto na gameplay, como na apresentação, como nos comentários, como nas contratações é tudo muito repetitivo, se eu ganho tá fácil, se eu perco eu sou ruim se contrata o Vinícius Júnior é porque era pra contratar o Rodrigo se contrata o Rodrigo era pra contratar o Vinícius Júnior se eu não contrato nenhum, pô, mas traz o cara aí você traz o cara, galera, pô, mas é modinha sabe, cara, é tudo muito chato, velho tudo muito chato que eu digo assim, tá sempre igual sempre igual, não muda, a comunidade não muda o jogo não muda, o jogo vem retrocedendo acho que eu não jogo um FIFA tão bom desde 2017 que era o FIFA 2017, porque do resto, cara o 18 já foi mais ou menos, o 19 piorou, o 20 tá pior ainda então é difícil, pra mim que gosto muito do jogo tomar uma decisão, assim, de parar com o jogo totalmente um canal que é focado nesse jogo é bem difícil é bem difícil, não é fácil como eu falei no começo, quando eu comecei a falar a respeito do jogo se você gosta do jogo, maravilha, mano é sua opinião, é seu jogo, é seu dinheiro ótimo, você gostou? nossa, que bom, cara, fico feliz por você eu gostaria muito também de estar gostando mas infelizmente, pro meu gosto não está legal tá, pro meu gosto particular não está legal então, cara, a decisão é de... infelizmente, eu não sei ainda se eu vou parar totalmente com o canal se eu vou transformar o canal em alguma outra coisa se eu vou trazer algum outro tipo de conteúdo eu ainda não decidi, até porque todos os outros tipos de conteúdo que eu coloquei aqui no canal nunca deram certo já testei vários, né eu testei notícias eu testei vlogs eu testei reacts eu testei draft eu testei Ultimate Team eu testei jogos diversos como Mortal Kombat Forza eu testei bastante coisa e nada dá certo além do modo carreira e eu não quero mais jogar modo carreira, cara eu estou de saco cheio de modo carreira eventualmente se acaso eu for jogar no meu Play 4 lá na sala não sei o que você pode fazer? Posso fazer uma live? Posso a live prejudica absurdamente o canal e mesmo assim eu vinha fazendo pra vocês aí pra gente ter esse touch pra gente estar sempre lado a lado trocando ideia se conhecendo conversando interagindo que é bem legal mas por outro lado, cara eu não quero mais jogar FIFA aí muita gente vai falar ah, mas vai pro PES cara, eu não quero jogar PES eu não quero jogar FIFA, mano eu cansei tá? eu cansei a verdade é essa eu estou enjoadaço então aí você junta você enjoado do jogo imagina você você que que tá na escola você não acorda todo dia com vontade de ir pra escola correto? tem dia que você acorda você fala pô, vamos vamos pra aula pô, vou ver tal camarada lá beleza vamos trocar ideia e boa tem dia que você sai da cama você fala pô, eu não queria ir pra escola você que é adulto assim como eu também tem dia que eu acordo eu não quero ir trabalhar nem pra loja nem no YouTube tem dia que eu levanto ou chego do meu trabalho cansado eu tenho que gravar um vídeo pro dia seguinte e cara, não tenho saco eu não tô afim eu falo puta cara eu podia descansar tomar um banho jantar descansar ficar com a minha filha no sofá curtir um game eu ficar relaxado um pouco e descansado do meu dia estressante mas não eu tenho que engolir tudo que aconteceu comigo durante o dia e colocar um sorriso no rosto aqui pra vir gravar pra vocês e eu tenho que tomar cuidado pra não deixar isso transparecer pra vocês então entendam que tipo não é fácil tá ligado você trabalhar fora do YouTube dentro do YouTube tem uma família você tem um monte de coisa minha vida não é perfeita assim como a de muita gente que me assiste também não é perfeita muitas coisas acontecem de errado no decorrer dos dias e mesmo assim eu tenho que tomar cuidado pra não transparecer isso pra vocês entende? então é realmente complicado cara então juntando a soma de tudo isso o cansaço eu não paro só trabalho só trabalho só trabalho tô jogando um jogo que eu não tô gostando tô jogando um jogo que eu já enjoei que já me deu no saco que eu não aguento mais ouvir falar aí eu coloco o jogo pra rodar aí do nada acontece um pau eu perco 20, 30, 40, 50 minutos de gravação tem que voltar começar tudo de novo você já fica irritado sabe? tipo uma gravação de um episódio de 15 minutos pra vocês cara não demora 15 minutos tá ligado? não demora 15 minutos eu demoro 1 hora e 20 1 hora só pra gravar mais 1 hora 1 hora e 20 de edição mais uns 30, 40 minutos na thumb eu faço tudo sozinho tá ligado? então um episódio de 15 minutos pra vocês eu demoro 4 horas mais ou menos 3 horas e meia 4 horas pra produzir sem mentira alguma entendeu? fora todo o investimento que foi feito em equipamentos em pc iluminação microfone espuma acústica e cenário e etc então tipo é muito mais um canal é muito mais do que a gente simplesmente vê e eu fazer tudo isso de forma gratuita porque eu não ganho nada cara o que eu ganho aqui no youtube pô dá pra trocar em paçoquinha tá ligado? é muito pouco então é difícil eu queria deixar aqui um vídeo pra vocês explicando porque que não estamos tendo vídeo porque que eu não estou postando vídeo esses dias tá? eu fiz o primeiro episódio do Milan eu tava bem ansioso fiz a intro tal deu mó trampo fiz o negócio e cara nossa já dei uma broxada cabulosa com as visualizações também já tô broxado com o jogo já tô broxado com o canal assim entre aspas não é com o canal mas é com o contexto geral que eu acabei de falar pra vocês então procurem não desvirtuar isso que eu tô falando tá? não desvirtuem processem tudo que eu disse pra vocês aqui e peço a compreensão de todos vocês eu vou deixar aqui na descrição os canais que me apoiaram ao longo desse tempo que eu estou aqui no youtube são canais de fifa e pés são canais relacionados ao mundo de futebol que pode agradar vocês eu acredito que vocês já devam conhecer a maioria e são canais também que eu devo muito a minha gratidão por esse tempo que eu tô aqui até eu decidir o que eu vou fazer com esse canal aqui vou até citar alguns pra vocês aqui primeiramente um que vocês obviamente devem conhecer é o Todd ele me ajudou bastante sempre procurou me incentivar em todas as minhas as minhas decisões a gente sempre conversou esse vídeo aqui ele não tá sabendo ainda nem troquei ideia com ele eu tô fazendo porque é o que eu realmente tô sentindo então quero agradecer profundamente Todd obrigado por todo o apoio obrigado por tudo que você fez aqui pelo canal eu quero agradecer também tem vários cara vários canais o canal dedeco o canal do brunelli o canal do neto o canal do lucas cordeiro o pedro team 23 de portugal quem mais eu não sei se eu tô esquecendo de algum mas assim os que me vem à mente agora na gravação são esses canais que me ajudaram bastante me ajudaram muito mesmo então vou deixar eles aqui na descrição caso vocês não conheçam algum e querem algum conteúdo relacionado a Fifepass vão nesses canais que são canais excelentes e eu realmente recomendo pra vocês outro exemplo que eu posso dar pra vocês aqui de tudo que tá rolando aqui você imagina o Mupro o Mupro é o pioneiro um dos né mas eu acredito que seja o pioneiro de modo carreira aqui do Youtube no Brasil mano são oito anos sete anos sei lá gravando a mesma coisa e ele mesmo veio a público pedir a oportunidade pra galera falar gente me apoiem nos outros conteúdos porque o jogo não muda eu não aguento você imagina o cara gravando a mesma coisa oito anos só que ele com dois milhões e pouco não tem o apoio da galera imagina eu com trinta né então eu sei bem o meu lugar aqui dentro da plataforma sei bem que se eu mudar completamente o meu conteúdo aqui vai ser um recomeço vai ser do zero e caras eu não sei é isso mano então como eu tenho consciência disso eu decidi que a melhor coisa a ser feita seria vir aqui e fazer esse vídeo eu vou colocar esse vídeo sem edição sem corte sem nada se você conseguir assistir aí os dez minutos que eu tô olhando aqui tá dando de gravação eu agradeço por você ter assistido e por você ter ficado inteirado aqui com o canal peço desculpa e peço compreensão de vocês e ao mesmo tempo também agradeço a muitos inscritos que tenho que me seguem realmente tá ligado que dos trinta mil eu tenho ali uns uns trezentos inscritos é pouco você parar pra pensar mas eu tenho uns trezentos inscritos que significam muito pra mim que conversam comigo no instagram que a gente troca mensagem os caras dão ideias os caras seguem os caras apoiam deixa o like compartilha essas pessoas eu sei que esse canal é bem significante eu sei que esse canal é importante pra essas pessoas e é pra essas pessoas que eu me desculpo e ao mesmo tempo pra essas pessoas que eu deixo aqui o meu muito obrigado por ter me acompanhado até agora tá se você quiser me acompanhar futuramente eu não sei se eu vou continuar na plataforma se não vou se eu vou mudar o canal como eu falei pra vocês eu ainda tô pensando que eu vou fazer mas por enquanto FIFA e PES eu não vou jogar mais eu cansei de jogo de futebol e eu cansei de Master League eu cansei de de modo carreira é tudo igual cara tudo igual e não muda ah não mas o 2021 vai mudar eu esperava que o 20 mudasse eu esperava que o 19 mudasse e cara não mudou não mudou então eu não sei ainda o que eu vou fazer rapaziada beleza agradeço mesmo muito obrigado pra você que assistiu até o final se você puder deixa o like nem precisa deixar o like eu tô falando no automático né mas se você puder me compreender eu vou ficar muito agradecido beleza até mais ver então rapaziada te vejo num próximo vídeo eu acho tchau